Quase 10 minutos do primeiro tempo no empate, é um escanteio Richarlison fechado, Fábio Costa vai lá não, tapa, largou, goleiro sobrou, Fernandão GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do São Paulo Casimiro no rebote na segunda trave, toca de perna direita com o gol aberto Põe o tricolor na frente, no placar, no empate em dão Mas a festa torcida do São Paulo sai na frente o tricolor Cobrança benenosa de escanteio do Richarlison Bateu fechadinho de pé, canhoto A bola desferiu uma curva, caiu quase dentro do gol, Fábio Costa Foi lá, deu um tapa com a mão esquerda e ficou plantado no solo Casimiro, Fernandão, os dois perto da bola e o Casimiro toca a fundo Barbante do galo com o pé direito, mete o São Paulo na frente Creu neles, Creu neles, tricolor, Creu, Creu neles, Casimiro, Creu neles, São Paulo Sai na frente o tricolor na cidade de Patinga, sai na frente o São Paulo Casimiro, camisa número 29 fazendo a galera tricolor Muito mais feliz no empate em dão, tá aberto o placar Tá lá dentro, é, você fez o que pôde, mas pode chorar, Fábio Costa 17 jogados 1 a 0, São Paulo Atlético pode empatar o jogo neste pênalti Obina, o árbitro já autoriza Rogério no centro do gol, só mais você, Rogério Obina partiu pra bola, pé direito, bateu Bate muito bem, aliás o pênalti Obina rola alta no canto direito Inapelável, inapelável, Rogério, se não acerta o canto, mas não alcança Obina bate forte, bate alto, bate muito bem Obina empata o jogo em Patinga 17 minutos jogados, Obinamarca, Obinamarca, Obinamarca de pênalti Camisa número 27, empata o jogo o Galo Mineiro Fazendo a torcida atleticana muito mais feliz do empate em Patinga Tá empatada a partida em Patinga, tá lá dentro Isso aí não dava não, né, nem você, Rogério Ceni Rogério Ceni, a esperança da torcida do São Paulo 38 e 40, Obina Pode colocar o Atlético na frente, autorizado, partiu pra bola, pé direito O Atlético no mesmo canto, só que agora Rasteirinho Obina parte no canto direito Rogério Ceni vai também pro canto novamente, mas não alcança Tá bem no aproveitamento nas cobranças de pênalti Obina Vira o jogo pro Galo em Patinga 38 e não jogados, 38 e 40 de jogo do primeiro tempo Vira o jogo o Atlético De novo Obina, Obina de novo batendo o pênalti Põe o Galo na frente no empatingão Obina camisa número 27, outra vez em cobrança de pênalti Outra vez no cantinho direito Outra vez Rogério Ceni, pula certo o canto, mas não pega Obina fazendo outra vez a galera do Atlético, a galera do Galo Muito mais feliz do empatinho do Galo em Patinga O jogo, tá lá dentro, pode chorar Rogério Ceni Dagoberto tentou de volta pra Fernanda, tudo de primeira Tá bonito, pra Cleber Santana na meia esquerda Prefere o Vinar, entregou pela meia direita pra Jean Tem espaço, pode mandar pro gol daí Chegou a marcação, ele prefere o rolar de volta pra Cleber Santana Volta, volta atrás, das costas do Rodrigo Soto Que recomeça na metade do campo, dá pra Miranda Miranda, o último homem da defesa do São Paulo Abriu pela ponta esquerda, pra Dagoberto Bem tricolor, Dagoberto meteu É pra Michalice, posição normal, cruzou a grande área No gol pintando, chegou o São Paulo A batida pro gol, Marcelinho Gol Olha o gol Isso é que é o São Paulo Marcelinho Uma jogada bem trabalhada de pé pra pé no campo O ataque tava bonito, toque de bola do São Paulo Dagoberto viu bem, enfiou pro Richarlison na mesma linha Não tinha impedimento não, bandeira foi bem Richarlison olhou pra grande área, meteu essa bola cruzada Marcelinho, mesmo entre dois zagueiros, conseguiu Se equilibrado, caindo, bota pro fundo do gol na saída do Fabio Costa E empata o jogo, o tricolor em empatinga Era o jogador, 10 minutos, 10, setava final Creu, 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 São Paulo Creu, Creu, Marcelinho Marcelinho, Marcelinho marca a camisa, número 37 Marcelinho, empata o jogo Fazendo a torcida tricolor Muito mais feliz do empatinga São Paulo Empatado de novo o jogo em empatinga Tá lá dentro, pode chorar Goleirão, Fabio Costa Miranda, de frente pro campo do ataque Agora começa, reorganiza outra saída pro campo do ataque do tricolor Miranda pra Richarlison Tocou curtinha Rolando de lado para Rodrigo Souto Rodrigo Souto pela tela do campo Entrega para Kleber Santana Kleber Santana, na frente da marcação do Neto Berola Toca pela Minga Empurra o jogada pra Casemiro Casemiro na grande, o novo gramado Meteu o bolão em profundidade Olha que esticada Casemiro na direita Marcelinho penetrou Tentou a meia lua, linha de fundo Cruzou pra trás Ai, já tá aí, salvou, tirou mal Sobrou o Fernandão pro gol Gol O São Paulo Fernandão Outra vez Põe o São Paulo na frente no marcador Uma jogada linda Na ponta direita Uma linda enfiada de bola pro Marcelinho Num curto espaço no campo Meteu aquele famoso drible da vaca Meia lua pra cima no Jataí Cruzou pra trás Se atrapalhou toda a defesa do Atlético E aí o Fernandão Toca Carrasteio no cantinho direito Na pelada pra Fábio Costa De novo o São Paulo na frente E Patinga 15 minutos 15 Jogados e tava final Creu, creu neles Fernandão Creu neles Fernandão Creu neles Tricolor São Paulo de novo Na frente no placarém E Patinga Fernandão marca Fernandão marca Fernandão marca 15 A camisa dele Fernandão Fazendo a galera Tricolor outra vez Muito mais feliz E Patingão São Paulo tá na frente Tá lá dentro Pode chorar Fábio Costa Fábio Costa Fábio Costa